A paz de Deus a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBINOS Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como eu estou, graças a Deus. Bora para mais um vídeo, gente. Hoje eu quero falar sobre a alegria de servir a Deus nos dias de hoje. Especialmente dentro da nossa comunidade, da nossa igreja. Eu sou da congregação que está no Brasil e me sinto muito bem lá. A vida pode ser desafiadora, mas quando encontramos propósito em servir a Deus, tudo muda. Servir a Deus é como uma luz que brilha em meio a uma escuridão. Na congregação nós temos que nos unir como irmãos e irmãs em Cristo, partilhando não apenas a nossa fé, mas também momentos de alegria e de muita comunhão. É incrível ver como, mesmo nas dificuldades, podemos nos apoiar uns aos outros e encontrar força na oração e nos louvores, na adoração ao nosso Deus. Nesse vídeo eu vou falar também sobre pessoas que são tristes porque cônjuges ou filhos não querem mais congregar. Então é muito importante você ficar até o final, que no final tem esse recado aí para você. E com o avanço da tecnologia, nós temos as ferramentas poderosas ao nosso alcance. Por exemplo, aqui no canal CCB News Oficial, ele é um ótimo exemplo disso. Esse canal, ele nos permite conectar com pessoas de todo o Brasil e todo o mundo, através dos hinos, dos louvores, das mensagens, passagens bíblicas e conselhos também, os ensinamentos que eu trago para vocês aqui. Então no canal CCB News Oficial você encontra tudo isso. Podemos aprofundar nossa fé e fortalecer nosso compromisso em servir ao nosso Deus. E aqueles irmãos, se você é a primeira vez que está aqui nesse vídeo, no nosso canal, não é inscrito, inscreva-se porque tem vários conteúdos que vão te trazer alegria. Falar em alegria, a alegria de servir a Deus também se reflete nas pequenas ações do dia a dia, seja ajudando o irmão, participando de um culto ou simplesmente compartilhando uma palavra de ânimo. Cada gesto conta. E quando fazemos isso com amor, com dedicação, sentimos uma paz tão grande, uma paz interior que é indescritível. Não tem como a gente, com palavras, dizer o que a gente sente quando faz o bem para o próximo. Isso é muito importante e está se diminuindo entre muitas pessoas. Portanto, eu convido você a mergulhar nessa experiência, junte-se a nós, você que está parado, não congrega, congregue e acompanhe também nosso canal e descubra como é gratificante fazer parte dessa grande família. Servir a Deus não é apenas uma obrigação, é um privilégio que traz alegria e propósito às nossas vidas. Eu tenho hinos, eu estou colocando hino duas vezes por dia. Eu estou colocando também as reflexões que estão tendo bastante resultado, assim como essa aqui também, que eu tenho certeza que você vai compartilhar com as pessoas que você ama. A salvação, amados, é de fato uma jornada pessoal e individual, como a palavra de Deus ensina. Cada um de nós é responsável por sua própria caminhada com Cristo, para desenvolver um relacionamento íntimo com Ele e por perseverar na fé. No entanto, queridos, quando o esposo, a esposa ou os filhos decidem se afastar da congregação, da igreja, isso pode gerar grande dor e preocupação para nós, especialmente quando há o desejo de ver a família toda reunida, congregando junto, para fazer valer aquele versículo que diz onde eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, traz uma tristeza para os pais. Aqui estão algumas reflexões que eu vou fazer para vocês sobre essa situação, para que eu possa, de certa forma, te ajudar. Primeira coisa, quando isso acontece na sua família, olhe continuamente. A oração é uma ferramenta poderosa. Peça a Deus que toque os corações do seu esposo, do seu esposo, dos seus filhos. Muitas vezes a obra do Espírito Santo é silenciosa e gradual. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus pode estar trabalhando sim, de maneira que nós não podemos ver, nós não conseguimos enxergar. Mas silenciosamente o Senhor trabalha. Então, continue perseverando na oração. Muita gente fala, ah, mas já estou orando demais. Ore mais. Outra coisa, dê um exemplo. Viva a sua fé de maneira genuína e amorosa. Muitas vezes o testemunho de uma vida transformada em Cristo pode ser mais poderoso do que palavras. Ao verem a paz, a alegria e a transformação em sua vida, seu esposo, seus filhos podem se sentir inspirados a buscar, a voltar a congregar. Às vezes eles veem, poxa vida, eu estou aqui nesse mundo no encontro de felicidade, né? E minha esposa, meu esposo ou até meus filhos estão felizes. Outra coisa, não julgue. O julgamento, forçar ou criticar pode gerar mais resistência. É importante respeitar o tempo e espaço de cada um. Às vezes a gente precisa estar ajudando e está atrapalhando. Jesus mesmo foi paciente com aqueles que não o seguiam de imediato, oferecendo amor e compreensão. Da mesma forma, demonstre paciência e continue mostrando o amor de Deus de forma constante. Não abandone, mas mostre dessa forma aí, para que possa ter um resultado. A quarta coisa que você pode fazer é oferecer convites, mas sem pressão. Periodicamente convide-os a participar de cultos, de encontros, mas faça isso de maneira leve, sem pressionar. Chame para o ensaio, chame para o Renão de Jovens, Renão da Boa Cidade. O convite deve ser sempre uma oportunidade aberta, não uma obrigação. Não faça o convite e depois faça a pressão. Não, convide. Vamos congregar comigo hoje? Aí vai indo, vai chegar uma hora que vai funcionar. E quinto, confie em Deus. Às vezes queremos controlar a situação e trazê-lo de volta à fé com nossas próprias forças. Não é assim que funciona. Contudo, é Deus quem transforma os corações. Confie que Ele tem um plano e que pode trabalhar na vida dos seus entes queridos no tempo certo, no tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor que o nosso. E outra coisa também que pode te ajudar. Apoie-se na palavra. Mantenha-se firme e confiante nas promessas de Deus. Você tem promessas de Deus na sua vida e que sua casa vai servir a Deus? Confie nessas promessas. A palavra nos assegura, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Como está aí em Atos 16, verso 31. Embora a salvação seja individual, queridos, Deus pode realizar grandes obras em sua família. Pense nisso e acredite nisso que Deus pode transformar esse quadro que hoje não tem alegria, num quadro de alegria e de felicidade e de muita paz em seu lar. Essa é uma situação desafiadora, mas através da fé, da oração e do amor incondicional, você pode ser uma ponte para que Deus atue no coração do seu esposo, da sua esposa e de seus filhos. Ou outro parente seu que também esteja desanimado, não quer mais congregar, por algum motivo. Às vezes eles param por um motivo que às vezes é tão besta, às vezes é tão... pode ser forte, pode ser um motivo simples, uma falta de comunicação, enfim, quem sabe. Então, com um bom diálogo, com muita calma, com muita paciência, você poderá ajudar essas pessoas a voltarem e congregar. Tem muitos que estão parados que nem eles mesmos sabem o porquê. A própria internet também contamina muito a mente de muitos. Às vezes houve uma coisa ruim e ele memoriza aquilo ali, ah, tá ruim pra todo mundo, então o que que adianta ir na igreja? Então, tenha sempre em seus lábios palavras de ânimo, palavras de amor, de carinho, de caridade. Seja sempre essa pessoa, demonstre que Cristo está em você. Seja luz, seja o sal da terra, enfim, seja aquela pessoa que todos queiram almejem estar com você. Se não acontece o quê? Se você não agir dessa forma que eu falei pra você, você vai acabar desanimando porque você vê nada acontecendo, né? Você não tem aquela injeção de ânimo, você vai fracassar também. Porque quando uma pessoa fracassa, às vezes é mais fácil ela pegar e fracassar o outro também, né? Então a gente tem que estar preparado pra isso. Nós temos que ter a vitamina suficiente pra nós suportar todas essas coisas e não vir a cair também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe hoje pra você. Espero que tenha um grande resultado na sua vida. Escreva nos comentários se você já passou por essa situação, ou você que esteve parado, seja da congregação onde você vai, ou seja alguém da sua família que estava parado e aos poucos voltaram a congregar e hoje são felizes. A maioria do pessoal que estava parado e volta a congregar, eles voltam e dizem assim, Por que que eu fui parar? Me arrependi, né? Outros que não obedeciam a Deus, depois passam a fazer um conserto com Deus, falam, Nossa, por que que eu não vim pra esse caminho antes? Então, queridos, é dessa forma. Quem opera é Deus, porque é na alma. Então faça de tudo pra você não machucar alguém que esteja parado, pra que ele possa retornar. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. A paz de Deus. Amém. Amém.